Tudo bem com vocês? Hoje vocês vão achar que é um vídeo normal, mas hoje eu vou gravar uma long... Ó, eu já abri aqui um pouquinho, vou mostrar um pouco a embalagem. Mentira, eu não vou não. Amor de Deus, eu já vou abrir. Ó, tem que ficar com isso aqui. Ó a dica. Gostei. Vou gravar um vídeo aqui. A dica é essa. Não quer que eu filme, Betinho? Não. Acho que não tá filmando, Betinho. Tá filmando, pelo amor de Deus. A dica é... Fangirli. Fangirli. Ah, a Gabi já chegou, eu acho. Que Gabi, Gabi, Gabi? Ih. Vou deixar isso aqui pra mim. Quem é? Quem é? Qual somos? Aqui, por favor. Quando eu conseguir, eu vou abrir o rolo. Consegui. Eita. Aí, depois de mil anos, consegui. Tá aqui. Os adesivos, ela pode mudar de cor, os pi, chorar ou fazer, ou, ou fazer xixi. Vou abrir assim mesmo, não tô nem aí. Ó, tá. Eita, pera. Veio essa mamadeira. Isso aqui é uma mamadeira. Só pra saber. Tá, agora eu vou... Só, eu tô abrindo. Tô abrindo, nem tô mostrando nada. No final do vídeo, eu mostro. Eu só vou abrir mais este zíper. Ei, nem peguei o pacote. Eu não faço a menor ideia em que louco é essa. Quer ver se esse sapatinho aqui... Abre. Abre. Que rápido. Tem uma pizza ali. Agora vai vir a monete. Não. Meu Deus, eu acho que eu já sei qual é. Meu Deus. Tem uma roupinha aqui. Tá, eu acho que eu já sei qual é. Veio essa roupinha. Eu acho que eu já sei, mãe. Eu acho que eu já sei. Na verdade, tenho certeza. Eita, isso aqui tá vindo, já vindo. Aqui. Eu vou abrir aqui. Peraí que eu já abro. Gente, aqui eu queria. Eu até falei pra avó. Eu até falei pra avó um óculos. A bombom. Ah, revelei. A Jack está ficando sozinha. Essa aqui tá logo que vai revelar. A logo é amassado. Aqui em cima. Ah! Que linda. Olha lá, gente. Olha lá. Meu Deus. Deus. Bota a mão pra ela. Sim, deixa eu ver aqui. Ih, eu acho que ela faz xixi. Eu acho que ela faz xixi. Deixa eu pegar. Tá na mamadeira. Como assim? Por que que tu bota água ali dentro? Já vai descobrir. Então, eu vou pegar o copo. Não, vai molhar. Ou tu quer um copo de vidro? Copo, copo. Sério? Opa. Eu acho que já foi. Ah, foi. Ela faz xixi. Onde que eu não tô vendo? Pera que eu não botei água. Pera que eu não botei água. Pelo amor de Deus. Ai, não tá dizendo. Não tem manual. Não tem nada dizendo. Tem manual? Isso aqui é inglês. Ih, ela não tá fazendo, mas ela faz xixi, gente. Ela faz xixi. Mãe, dá pra botar gelo aqui? Gelo? Gelo. Pra ver se ela muda de cor. Não vou mergulhar ela assim, né? Sem gelo. Aqui o guia do colecionador. Já vou botar que ela faz xixi. Ó, bota a mamadeira na água. Dois, bota na boa. Ela chora. Não, ela faz xixi, mãe. Ó, mãe. O guia das New Sister. E o guia das Cláudio Grande. Cadê os adesivos? Aqui. É mais pequeno do que eu pensava. Ei. Pera, cadê ela? Cadê ela? Bambom, bambom. Aqui, bambom. Ops. Já tem a bambom. Agora. Olha ele pra cá. Ó, já dá. Pera. Ainda não consegui. Ainda não consegui, mas ela não muda de cor, mãe. Não? Não. Só que só tem... O que ela faz? Pera. Tive uma ideia. Nem entrou água. Não tá mostrando ali que ela chora. Não, tá mostrando. Ó, mãe, tem um caninho. Quer dizer que ela faz xixi. Tu desmontou a cabeça da cabeça. Dá pra montar de volta, só pra tu saber. Filho, coitado. Mas dá pra montar de volta. É só se encaixar bem. Deu. Ó, montou de volta. Agora, ó. Mãe, ela faz xixi. Acabou de fazer. Ela não muda de cor. Então, ela só faz xixi. Tem um guia do colecionador. Uma olhada aqui. Ganhar bombom, gente. Bombom. Ganhar bombom, gente. É bombom. Não teve tema hoje. Ganhar bombom. Agora eu vou botar ela no habitat natural dessa... Olha, mãe, vem uma pizza aqui. Uma pizza. Ó, gente. Vem um lugar de encaixa também. Tu, tu, tu. Cadê o óculos? Ah, ela fica em cima. Fica, tem um lugarzinho pra ela encaixar. Tem restauro pra ela ficar. Ia ser legal. A coleção é muito cara. Muito cara essas novas. Precisa de uns dois mil reais pra comprar todas. Não precisa, não. Precisa sim. Elas são caras. Elas são mesmo. Não quero comprar a coleção. Não é só e já basta. Tenta encaixar o óculos de novo. Mas não tem um abraço. Tu deu um abraço no teu pai? Dei. A gente conseguiu botar o óculos e a bombom. Só pra ele. Tira uma foto e manda um lápis pra ele. Só bombom. Manda um lápis pra ele. Pera que eu vou... Ah, mas senta. Senta, minha linda. Senta aí. A minha bonequinha vai sentar. Cadê o negócio de encaixar a pizza? A pizza. Eu quero a pizza. Tá, pera. Como é que se encaixa a pizza aqui? Eu acho que é do outro lado. Não. Ah, mãe. Tem um lugar especial pra eu botar água aqui. Aqui é a banheira dela, mãe. Banheirinha. Daí tu vira e ela pode ficar de encaixa. Então, gente. Foi essa aqui a boneca. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o gostei. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E tchau. Tchau.